Elas estão brincando de como anda cada pessoa. Olha só, hein? Vovó Amélia, vovó Amélia. Vovó Amélia. Tá, vovó Benildo. Como que anda o vovó Benildo, Júlia? Simbaca. Simbaca, simbaca, simbaca. Agora como que anda o vovó Beto? Vovó Beto. Assim. Simbaca, vovó Beto. E vovó Mara? Como que anda a vovó Mara? Vovó Amélia, simbaca. Como que anda a mamãe? Mamãe, simbaca. Como que anda a vovó Amélia? Vovó Amélia, simbaca. Como que anda a vovó Amélia, Júlia? Simbaca. Vovó Amélia? Simbaca. E como que anda o papai? Aqui Ai, ai, vocês estão uma piada Já é? Então, Vitória, como que a Júlia anda? Nossa, a Júlia anda sim desse jeito Júlia, como que a Vitória anda? Nossa, ela anda correndo, filha Uau, é quase uma atleta Ai Ai Olha só aqui Ai, 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 eu não vou abrir Ai, ai, eu não vou abrir Obrigado.